MÚSICA 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Porta mesa Força tonal E aí 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 Que beleza Tem carnaval Tem carnaval Eu sou também Que tem parede a chora treza Digo Nós somos seres líderes Maior que meus amigos Meus camaradinhas me respeitam Essa é a razão da simpatia Sai do chão O país tropical Abençoado com Deus Que bonito com a natureza Que beleza Bebeleu Tem carnaval